Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Call of Dragons Esse é um joguinho novo gratuito para o personagem e ele é um joguinho daqueles de base e construção Onde você tem ali, você vai poder escolher entre 3 tipos de facções e com ela vai determinar as suas tropas Os seus recursos, quem você vai poder escolher e aí tem todo o sistema lá né, contra outros inimigos, farmar ou matar monstros, enfim Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco da gameplay, de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar, certo? Mas antes galera, por favor não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo, que é muito importante pra mim Então taca o like aí e vambora Bom, vamos começar pelas facções né, assim que você abre o jogo, você vai poder escolher entre 3 tipos de facções E elas determinarão a sua base, tá? Então o primeiro ali são os Guardiões da Floresta E aí vocês clicando né, vocês conseguem ver ali as 6 tropas que você vai ter Escolhendo aquela determinada facção, por exemplo a Guardiã da Floresta aí E um personagem que já vai vir de bloqueado, que é o Flecha do Vento no Guardiões da Floresta né Temos a outra ali, que é a Liga da Ordem Ela reconquista as Terras Sagradas né, tem aqui esse lema E aí novamente, você consegue ver ali as 6 tropinhas que você vai ter Escolhendo essa facção E aí depois ali né, o Mago de Gelo que vai vir de bloqueado com ela E por último temos ali o Povoado Selvagem né Ninguém pode desafiar a vontade do Conquistador E aí novamente ali, as 6 tropinhas, vocês conseguem ler né, o que cada uma delas fazem O que é bem legal, então vocês tem a opção de pensar bem aí Antes de escolher qual facção, porque vai ser o que determina as suas tropas tá E aí vem o personagem Lâmina Inabalável Bom, chegando pra cá, voltando Eu escolhi a Liga da Ordem né, a classezinha azul mesmo, a facção azul Estamos aqui com a minha base, eu tô num nível até que consideravelmente bom Eu fiz uns upgrades e tudo mais né E como eu falei, ele é um jogo daqueles de tropas Onde vocês vão conquistar né, alguns locais Vocês vão enviar suas tropas pra algumas bases pra conseguir recursos E o seu objetivo é se tornar né, uma grande cidade Uma população aí se tornar bem forte Porque tem briga contra outras pessoas, outros clãs, tem combate Tem muitas coisas online que esse jogo aqui necessita de você farmar recursos né Enfim, então vamos lá, vamos começar Bom, primeiro aqui, o que eu quero dizer pra vocês É, e uma forma de vocês conseguirem bastante upgrade Lá na esquerda, vocês também lá em cima né Tem aqui as missõezinhas, vocês vão clicar aqui em as missões principais Eu recomendo fortemente que vocês foquem aqui Porque ela vai te dar um conhecimento não só do game Mas também vai te dar muitos recursos Recursos são eles, pedra, madeira, metal e o ouro né Que são necessários pra vocês conseguirem fazer as evoluções na sua base Então por exemplo, eu tenho aqui este local E aí no hospital né, eu quero fazer uma evolução de nível né Ele tá no nível 7 atualmente, eu venho aqui clicar E aí eu vou precisar de recursos né E o tempo também pra poder aumentar o nível do meu hospital E aí isso serve pra todas as coisas que estão na nossa base militar Temos aqui ó, temos a casa de moeda né Ela fica farmando moeda de tempo em tempo E se eu fizer uma melhoria, ela vai produzir ouro por hora Mais né, mais do que ela produz atualmente Então você vai crescendo, seu reino vai se tornando mais rico né Então o jogo tá em português, o que é uma coisa bem legal Então vamos lá, vamos fazer aqui as missões né Vamos desgatar aqui, eu fiz todas elas Agora sim, conheça a TiaTi né, pesquisa e coleta de informação Então a gente vai vir aqui em IR Vamos clicar aqui em pesquisar Vamos show de bola pra cá Ele vai indicar né, qual que a gente tem que fazer Primeiro eu tenho que fazer uma dessas aqui Vamos fazer a pesquisa, show de bola né Isso aqui são tecnologias, são pesquisas Que vocês vão fazendo, vão desbloqueando E vai melhorando as suas tropas Ou né, os seus recursos Ela tem a tecnologia da economia E aí lógico, vocês vão precisar do... Da faculdade da ordem Me desculpe galera, os pássaros de fundo É que não tem como controlar né São do vizinho tá Me desculpe se estiver incomodando no vídeo De verdade mesmo Então vamos lá, vamos continuar Bom, e aí aqui nós temos a faculdade de ordem né Ela faz as pesquisas que fazem a melhoria Mas forma de passiva Isso é só uma das coisas que você tem nas suas tropas Lógico, vocês tem aqui as suas tropas Vocês tem que fazer a tropa, treinar né Então por exemplo, nós temos aqui Nós temos os espadachins Vamos colocar aqui pra treinar né Daqui a 1 hora e 8 minutos Eles vão me dar uma determinada quantidade de tropas que eu mandei Vamos aqui fazer também ó A vestiais né Os vestiais As vestiais são conhecidas por sua capacidade de canalizar a luz Em sua magia poderosa E por sua eterna devoção a Leosa né Então a gente pode escolher aqui ó A gente tá fazendo 300 né E aí vai demorar 1 hora E isso é da vida real Esse jogo aqui né galera É um jogo de tropas, bases e tudo mais Então ele é um jogo que determina Que não é pra vocês jogarem por 10 minutinhos e acabou E vocês vão encerrar Não, esse jogo é pra ser um jogo onde vocês vão ficar Vários dias ou meses jogando isso aqui Pra se tornar muito forte né Então vamos lá, vamos continuar aqui Que tem muitas coisas pra poder escolher E aí, bom Os objetivos principais são as missões que eu falei pra fazer aqui Certo? Fazendo essas missões vocês vão conseguir recursos e tudo mais Mas tem outras coisas pra vocês fazerem A gente pode vir aqui ó E estamos neste local né Eu tô perto aqui do meu clã Inclusive a gente tá sem escudo E isso aqui ó Esse nomezinho aqui São outros players também com suas bases Fazendo né A mesma coisa que eu né Se tornando mais poderoso pra Entrar em batalhas Entrar em guerras Que tem também de clãs e tudo mais Então uma coisa é Temos o clã Então eu tô fazendo aqui no nível 9 A gente pode vir nesse local aqui ó Esse local aqui é um minério de ouro Então a gente vem aqui coletar Vamos criar aqui uma legião Nós escolhemos qual dos nossos personagens nós queremos enviar Pra poder fazer essa coleta de ouro Então vamos enviar aqui Como é de nível 1 Acho que eu vou mandar esse cara aqui de nível 4 Então ele vai marchar ali com os cavalos de carga né Pra poder fazer a mineração de ouro Marchar Como tá perto aqui vai demorar apenas 3 segundos E ele vai ficar aqui um tempo determinado Pra poder coletar ouro Se eu precisar de uma outra coisa Aí eu venho aqui ó Na lupinha lá na esquerda embaixo Clicamos aqui Nós podemos coletar Tem a Liga dos Obscuros né Pra gente poder enfrentar esses inimigos Da XP Temos a de ouro Temos a de madeira Temos a de minério E também temos ali a reserva de mana Que eu ainda não peguei nível Nós precisamos de mais coisinha Então vamos fazer aqui agora com Lâmina né A gente pode aumentar aqui o nível Para o nível 3 Pra dar 300 XP Vamos pesquisar aqui ó Temos um cara aqui do nosso lado Vamos determinar aqui o ataque Vamos criar uma legião Vamos pegar esse pessoal aqui Que tá mais poderoso né O meu mago de gelo O meu personagem principal Vamos mandar aquele E aí ele vai rolar um combatezinho ó A gente pode atacar de longe Inclusive né Somos magos de gelo Então vamos manter a distância Vencemos E aí a gente pode vir aqui ó E ver as estatísticas Do que a gente conseguiu Ou seja XP né E Deu defeat aqui Ah não Deu vitória Tá certo Eu li errado aqui Defeat nas direitas Que é o dos inimigos né A gente venceu aqui esse combate Tem vários outros combates Que a gente pode perder Ganhar Tudo mais Vamos retornar pra base Certo E aí vamos fazer o seguinte Uma coisa bem legal né Aqui na direitinha ó Abrimos aqui Tem várias outras coisinhas né A primeira Ali ó Na direita São os personagens Esses personagens Como vocês conseguem né Que vão ser os líderes Das suas tropas Como vocês conseguem Esses heróis Aqui é chamado de heróis né Tem vários heróis Uma coisa que eu tenho que dizer É o seguinte Você escolheu uma tropa Por exemplo Eu escolhi aqui o cara Mago de gelo Mas eu posso ter De outras facções Os personagens Eu só vou começar Com eles Mas os heróis Eu posso conseguir De outras facções Então Vocês não vão ficar presos Naquela facção específica Só naqueles personagens Tem muitos outros aqui ó Cada um fazendo uma coisa Tem a raridade né E tudo mais Então é bem legal Tem muitas tropinhas Como vocês conseguem Bem simples Vocês vão ali Aqui ó Nesse local né De baús aqui ó Recrutamento Vocês vão clicar aqui E aí vocês vão tentar O famoso gato ali né Que vocês vão trocar Chaves Pela sorte Pela sorte de conseguir personagens Então vamos clicar aqui ó Tem uns 10 né Rola toda uma animaçãozinha Uma coisa bem bonita ó Ó Opa Conseguimos aí um personagem novo Rola toda uma animaçãozinha Uma intro né Apresentando ele Como é que é Olha Caramba Bonito né Os gráficos do jogo São bem bacanas O jogo pesando aí Uns 500 MB Então faz jus aí Guardião Da floresta né Guardwood Este casca Casca ferro De mata seco O poder de pedra de vida Se tornou muito mais poderoso Do que o entre Do que os Entes comuns né Liga igual E ele é lendário cara Que sorte nós tivemos aqui Com um personagem lendário Os outros são roxo E são repetidos né Por exemplo Aqueles ali ó Que eu ganhei São roxo e azul Eu já tenho eles Então não teve uma apresentaçãozinha Tendo eles repetidos Eu posso fazer upgrade nele A gente tem todo o sistema de upgrade Vamos fazer mais 10 vezes aqui Vamos rolar ó Ó Esse aqui já não demos Tanta sorte né Mas conseguimos uma personagem nova Não veio lendário Mas conseguimos aí ó Essa personagem que a gente não tinha Bem legal né Olha uma apresentaçãozinha dela E aí ó Novamente capitão de uma coisinha Que ela é comerciante experiente Então ela é uma boa pra comerciante né Então personagens aí específicos Determinados pra coisas específicas E conseguimos ó Muito material Muita coisa boa né Vamos retornar pra cá Que aqui é Ó A apresentaçãozinha né Caso a gente queira comprar alguma coisa Tá vocês fiquem à vontade aí Temos a de personagem né E temos a também A de equipamentos né Que é o sorteio de aterfato Eu tenho aqui 17 Então vamos fazer aqui 10 também E os aterfatos são o que? São armas né A gente vai abrir tudo aqui São armas e equipamentos As coisas que a gente pode atribuir No nosso personagem Ó Poção de vigor né Consume E aí tem aqui as passivas Ele é uma passiva Ele é uma espécie de arma Que vocês vão botar Em cada um dos personagens Eu vou mostrar mais Pra frente Deixa só a gente fechar tudo isso aqui Vamos clicar aqui em confirmar Vamos retornar Vamos aqui no nosso personagem Eu vou pegar esse cara aqui Com o meu primeiro personagem A gente pode vir aqui em talentos A gente pode fazer o upgrade nele Tá Precisamos ter XP com esse personagem Ou seja Enviar eles para o combate Ou a gente pode gastar aqui Uns recursos que eu tenho aqui né 1000 XP Vamos botar ele pro nível mais alto possível aí Ó Mais 5 Mais 8 Tá bom Botamos ele pro nível 11 A gente pode vir aqui Nas talentos né E melhorar o meu personagem Vamos melhorar Vamos melhorar Vamos pro da direita aqui Que ele aumenta a defesa das tropas Que o meu personagem tá comandando Então muito bom Ih temos aqui também Ah já não tenho mais pontos de talento E temos aqui também As habilidades que a gente consegue ver Dos personagens Repetindo Normalmente Ganhamos o mesmo personagem A gente consegue Novas habilidades né Novas melhorias Então por isso que é bom Importante e é legal Que venha personagem Às vezes repetido Claro Do seu gosto E aí a gente pode também aqui Atribuir um desses equipamentos Que a gente conseguiu Esse aqui é o Poção do Vigor Tempo De 6 horas Custo de Fúria nenhum né É lançado imediatamente Aumenta a engenharia Das legiões em 50% Ou 1800 segundos né Então é uma passivazinha extra Que a gente pode atribuir O nosso personagem Esse aqui Causa mais dano Temos aqui o de ouro Então vale a pena vocês colocarem Pra determinadas coisas Que vocês vão enviar os seus heróis Para as batalhas Ou pra farmar ouro mesmo né Então determina ali Vocês tem que ler direitinho E tudo mais Temos o clã Temos aqui o baú O baú mostra só As coisas que a gente tem guardado Os itens e tudo mais Aqui do lado É o clã Então eu recomendo Que aqui é chamado de aliança Eu recomendo que vocês entrem Assim que estiver disponível Pra vocês conseguirem fazer Pesquisa com o clã Tem eventos Combates Tem guerra Não vou conseguir mostrar uma guerra aqui Porque quem determina Que começará uma guerra É o líder Então temos aqui as guerras Não estou em nenhuma agora Atualmente Temos aqui o Beirut São umas coisinhas Olha só que legal Temos o território Então a briga por território Também rola Mas aí novamente É o líder Que determina ali As brigas Que a gente vai envolver Então vocês tem que estar Numa aliança Que seja forte Pra vocês conseguirem Bastante coisa Temos o presente Temos aqui também a loja E o bem legal E o mais importante É a ajuda Cara como funciona Esse negócio de ajuda Vamos retornar pra cá É o seguinte Eu vou fazer um Um aumento aqui De alguma coisa Deixa eu ver Alguma coisa Nível baixo aqui Ó Vamos fazer aqui Essa melhoria Vamos clicar aqui em melhorar Certo Temos que esperar 4, 5 minutos ali A gente clicando aqui A gente vai pedir ajuda Ao clã O clã vai aparecer Uma mensagenzinha Bem simplesinha Essa aqui na direita Pra eles Eles só apenas Vão clicar no botão E vai diminuir o tempo De melhor aqui Das minhas coisas Então isso é muito importante Vocês podem pedir É infinito Vocês podem pedir uma vez Por cada construção Que vocês estão fazendo E aí Vocês ficam se ajudando Pra encurtar o tempo De melhoria Dessas tropas E uma coisa bem legal Que tendo um combate Além desses aqui Que a gente está fazendo Além desse aqui Que eu já mostrei Em volta do negócio Tem um outro combate Que é um combate Da história Se assim a gente pode dizer A gente vai clicar aqui Nas espadinhas duplas Nós temos aqui Um sistema de farm Vamos clicar em resgatar Vamos clicar aqui No novo local No nível 6 Totalmente Vamos clicar em desafiar Aqui a gente consegue Um novo recurso diferente E aí aqui rola O combate mesmo Mais legal Eu acho mais legal Esse combate A gente vai enviar Essas tropas aqui Que é o meu Ocarina mais poderoso E a gente pode Inclusive enviar duas Então eu vou enviar Do cara aqui O guardião da floresta É o macho poderoso E a gente vai clicar aqui Em começar Esse aqui é um combate Que vocês vão estar sempre fazendo Pra poder ter melhoria Vamos lá Vamos mandar esse cara pra cá E vamos mandar esse cara pra cá E agora vai rolar o combate Ó a gente pode dar um zoom aqui Pra deixar mais Interessantes as coisas A gente conseguir enxergar Lógico A gente tá muito mais poderoso Nossas tropas estão muito melhores Um cara atira de longe O outro segura O pessoal ali de perto Eles não vão nem ter tempo De chegar e vão morrer antes Morreu E o daqui morreu Usou habilidade O nosso também Caraca O nosso bichão Ficou gigantesco E vencemos aí Vitória Conseguimos aqui Recursos diferentes Recursos melhores Coisas melhores Pra gente poder fazer Melhorias Na nossa base Tudo envolve Pra gente fazer melhorias Na nossa base E uma coisa muito legal Que eu deixei aqui Para o final do vídeo Pra quem estiver assistindo Até o fim aqui Eu já tô pra terminar É que é o seguinte A sala da ordem Ela determina A sua base As suas funções Vamos voltar pra cá O tamanho da cidade Por exemplo Por exemplo Se eu tô no nível 1 Eu só tenho o nível De assentamento Que aí a capacidade De legião É 500 Temos a fila De legiões E o poder E isso é o determinante No nível 4 Eu chego na aldeia Que é o que eu atuo Atualmente Tô aqui Isso aqui é uma aldeia E aí O próximo nível Que eu vou fazer junto com vocês É o de vila Ou seja Vai aumentar o poder Da minha vila Vai se tornar uma vila O tamanho da cidade Vai aumentar a capacidade De legião De fila também E o nível Lógico Das estruturas Eu vou poder aumentar Vocês estão vendo aqui Que faltam 18 horas Exato Quase um dia Era de um dia Que eu já tinha Começado antes Mas eu vou ver aqui E vou clicar em acelerar Porque eu tenho um acelerador De exatamente 24 horas Temos aqui Alguns aceleradores Que encurtam o tempo Da Da construção Das suas tropas Caso vocês não tem tempo Mais Sei lá Tem uma construção De 5 minutos Você não quer esperar Você pode ali Clicar em reduzir 5 minutos E aí vai ficar pronto na hora Como esse aqui é 18 horas Eu tenho um de 24 exato Então eu vou utilizar aqui Pra vocês verem como é que é Mostra toda uma animaçãozinha Uma coisa muito bonita Então eu resolvi fazer junto Aqui no vídeo Com vocês Pra vocês verem Por isso que eu até Trazeri esse vídeo aqui Em um dia Eu precisava Farmar um pouquinho De coisas E tempo Pra poder fazer o upgrade Então vamos lá Vamos fazer aqui Tô de bola Melhoria do salão da ordem Sua cidade está prestes A atingir um novo tamanho Então vamos lá A luz guia o nosso caminho A terra prometida Espera a nossa chegada Cara Olha só Cara Olha isso Olha a mudança Das estruturas A aldeia Saímos da aldeia Agora nós somos uma vila Olha o que desbloqueou Refinaria De mana Habilidade de espadachim Habilidade de vestais Habilidade de cavaleiros E habilidade de balistas Novas funções Continuem esperado Essa coisinha aqui Pra gente comprar Se quiser Isso aqui Vocês não são obrigados E pronto Agora nós temos aqui A nossa cidade Ou seja Eu estou muito mais poderoso Eu tenho mais poder Militar Eu vou poder fazer melhorias Aqui Nas nossas estruturas No farmzinho de ouro Também Metal e madeira E uma coisa muito legal O jogo envolve isso E uma coisa bem legal É que vocês podem conversar Com os NPCs Exatamente Vocês vêm aqui Essa é uma personagem nova Que eu desbloqueei ali E aí docinho Meu nome é Kella A comerciante Prazer em conhecer Aí eu venho aqui Escolho um diálogo Entre ela Mandei um alívio Prazer em conhecer E tudo mais Eu vi o anunciante E pensei em vir ver você E trouxe meu sócio O Dronke A guia dos comerciantes Impediu a maioria das caravanas De fazer deslocamentos Então só posso fazer Negócios em Downgrade Eu viajo com caravanas Há anos Conheço as estradas Com a palma da minha mão Até os lugares Que não estão no mapa Sei dos melhores lugares Pra montar acampamento Enfim A gente vai pular Isso tudo isso aqui Que demora pra caramba Inclusive vocês ganham Umas recompensas Uns brintzinhos bem legais Então eu recomendo Que vocês vão conversando Com os NPCs Temos aqui o cara do mago Todos tem treinado Com empenho Os soldados estão tensos Talvez eles precisam De algo pra desopilar Por que? Aí temos aqui duas opções A gente pode sempre escolher Eu posso vir aqui Vou escolher qualquer uma Aqui só pra Olha ele não gostou Da que eu tô clicando aqui Aumentou o nível de confiança Então vocês tem que Ter um diálogo aqui Com os NPCs decente Pra vocês Terem alguns benefícios E recursos bons Então galera Esse é o jogo Ficou um pouquinho O vídeo Ficou um pouco mais longo Do que eu imaginei Mas eu quis trazer tudo Aqui um tutorialzinho Bem básico Novamente galera Foquem aqui nessas missões Pra vocês conseguirem Um dos recursos E conhecimento do game Então eu quero agradecer Mais uma vez Quem acompanhou o vídeo Até aqui De verdade galera Muito obrigado mesmo Por favor não esqueçam De se inscrever no meu canal Ativar os sininhos Pra vocês não perderem Nenhum vídeo Nenhum lançamento Como esse Que eu sempre tô trazendo Aqui no canal E também não se esqueçam De deixar um like No vídeo Que vocês me ajudam demais Bom Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui E fui